Assista agora no APTV, Receita de Família. Oi pessoal de casa, eu sou a Cida, lá da Casa da Mama, tô aqui de novo pra fazer uma lasanha bem gostosa pra vocês e bem fácil de fazer. Eu e a Sheila vamos montar uma aqui bem rapidinha pra vocês. Então anote os ingredientes. Lasanha da Casa da Mama. Os ingredientes são um quilo de massa fresca, um litro de molho de tomate à bolognisa, um litro de molho branco, 300 gramas de mussarela fatiada. Bom, primeiro passo, essa é a massa que a gente faz lá na Casa da Mama. E a gente vai pôr ela pra cozinhar agora pra gente poder montar a lasanha. Essa massa a gente prepara lá na Casa da Mama com muito amor, carinho. Então a lasanha lá na Casa da Mama é a especialidade da casa, não pode faltar. É muito boa e é tudo feito com muito amor e carinho. A gente faz a lasanha, a gente faz o canelone, rondele, a gente faz o macarrão caseiro com a mesma massa da lasanha. Essa receita é minha mesmo, da Casa da Mama. Todas as massas que é feita lá, a gente mesmo criou ela, da nossa maneira, do nosso jeito. Só mesmo a farinha e os ovos mesmo, não tem mais nada. O ponto da massa é muito importante, ela não pode cozinhar demais e nem de menos. Por isso tem que ficar uma pessoa só olhando ela cozinhar. Então agora vamos montar a lasanha. Uma camada de molho bolognese. Uma massinha, que você escorre bem a água dela. Mais uma camadinha. Agora uma mussarela. Então você vai fazendo camada de massa, molho e a mussarela. Massa, molho e a mussarela. Agora o molho branco, que ele é feito com cebola, manteiga, leite e farinha de trigo. Daí você pode congelar a lasanha se você quiser. Mais uma de molho. A nossa lasanha agora está pronta e eu vou levá-la para o forno, aquecido o forno, 100 graus, por 20 minutos. Bom, a nossa lasanha ficou pronta. Olha o cheirinho dela, que está uma delícia. Se vocês quiserem experimentar, ir lá na Casa da Mama, por favor, será sempre bem-vindo. Para vocês conhecerem, para vocês verem quantos tipos de massa a gente tem, frios, comida de regime. A gente tem todos os tipos, para todos os gostos. Vegetariano. A Casa da Mama fica na Rua Comendador Guimarães, 37. Agora só experimentar para ver se está boa mesmo, né? Uma delícia. Muito boa mesmo. Um beijo a todos, muito obrigada. Espero vocês lá na Casa da Mama. Até a próxima. E aí